O meu trabalho de dissertação de mestrado consistiu na tradução e adaptação cultural de um instrumento de medida psicológica. Para isso, como método, foram utilizados os passos de Guillem, Bitton e Bombay, são vários passos que consistem em tradução, retrotradução, utilizamos o comitê de peritos, que fez toda a análise do material, o que foi conferindo maior fidedignidade para o estudo. Para isso, a gente espera que o estudo seja útil, para que novos protocolos de pesquisa e de atuação psicológica sejam feitos de uma maneira mais séria, utilizando realmente um instrumento de medida validado, e traduzido e adaptado para o Brasil. Então, essa foi uma expectativa que eu espero que o estudo tenha atendido.